Vocês já devem estar cansados de toda vez eu aparecer e sumir aqui do canal, mas eu já falei pra vocês inúmeras vezes que a minha vida é assim, uma montanha russa, às vezes eu tô lá em cima e às vezes eu tô lá embaixo e é sempre assim. E esse mês de agosto foi o mês que eu mais estive embaixo, porque eu acho que eu entrei numa crise, a maior crise existencial que eu já tive, que se promulgou durante o mês, agosto de julho, durante o mês todo. Não sei explicar pra vocês, só sei sentir, mas foi isso, por isso que eu sumi aqui do canal, mas estou tentando me empenhar ao máximo pra voltar agora no mês de agosto. Foi pro interior, durante algumas vezes, durante esse mês, pra ver se eu voltava melhor, mas tipo, eu ia e lá eu ficava meio que bem e quando eu voltava, eu tava do mesmo jeito. Não sei explicar muito pra vocês, mas esse é um motivo do nosso mês, porque vocês tentam ler bastante vídeo e eu falo que eu vou voltar pro canal porque eu realmente, de fato, queria voltar pro canal, queria fazer as coisas, queria acordar bem, sabe? Fazer um monte de coisa, tanto é que eu acordo procrastino durante o dia todo e no final do dia eu planejo várias metas, várias coisas pra fazer no outro dia, porém no outro dia é a mesma coisa. Eu vivi todos os dias, mesmo dia durante esse mês de julho, com a mesma sensação, com o mesmo sentimento. Inclusive, agora no finalzinho do mês, eu fiquei com a garganta super inflamada, eu nunca fiquei com a garganta tão inflamada assim. Eu acredito que é porque eu queria muito colocar pra fora, porém não tinha com quem, então eu fico encalada aqui na minha garganta e minha garganta ficou muito inflamada. Eu tô até rouca, apareceu alguns roxos na minha perna aqui, que já tá até saindo e é isso. Vou começar esse vlog de uma maneira diferente, gente, porque eu já estou muito tempo de cabisbaixo, lutando pra voltar à rotina e não tenho conseguido, gente. Não tenho, ó. Lembra uma vez que eu fui... Eu não lembro. Era um grupo profissional aí, relacionado, mas não era psicóloga. E aí ela falou que não dá pra te ajudar se você não quer ser ajudado. Se você não querer, não vai acontecer. E, tipo, a situação que eu não encontro, não vai estar eu querendo, não vai. Porque eu tô querendo, tô lutando com todas as minhas forças, ao mês, sair da cama e fazer as coisas acontecerem. Eu tô lutando aqui. Eu passo o dia procrastinando todinho, mas durante esse dia eu me levanto várias vezes, eu lavo a louça. Porque eu sempre começo a melhorar. Quando eu tô ruim assim, eu começo a arrumar a casa, lavando a louça, arrumando que tá almoçado, porque aí as coisas vão se arrumando de dentro pra fora, vão se organizando, né? Voltando pro eixo. Mas não tem nada certo, gente. O cabelo, olha como ele tá horrível, ele tá se quebrando todinho aqui na frente. Tá todo quebrado, tá caindo muito, muito mesmo. Eu emagreci horrores, horrores, tô muito feia. E tudo isso vai acabando mais ainda comigo, né? E aí pra tentar mais uma vez, né? Porque o brasileiro não existe, tentar mais uma vez sair desse ciclo de procrastinação. Eu vou me almar pra ficar em casa. Porque eu tava assistindo, como eu disse pra vocês, né? Eu gosto de gravar pra eu assistir no futuro. E aí eu tava assistindo os vlogs antigos. E eu fico, meu Deus, por que que eu não consigo fazer uma coisa básica que eu gostava tanto? Não consigo, não tenho vontade de gravar, não tenho vontade... Eu tô com um vídeo aqui pra editar, gente, há bastante tempo. E simplesmente não tenho ânimo pra editar, não tenho ânimo pra editar. Eu falo hoje, de hoje não faço, eu vou nem ser edital nisso. Não edito. Tava assistindo também os histórios antigos de quando eu tinha loja física. Porque minha vida era bem correria, gente, olha. Desde adolescente, a minha vida era bem correria, eu tinha bastante responsabilidades e... Eu amava essa vida. Era essa vida que eu quero pra mim. Eu tenho fé em Deus que ainda eu vou consumir pra mim, sabe? De correria. De não ter tempo pra pensar em coisa ruim, de estar sempre ocupada. Aí assistindo esses histórios antigos, eu via que, tipo, a maioria das vezes eu almoçava 5 horas da tarde, 10 horas da noite. Por falta de tempo pra preparar meu almoço pra almoçar, de fato. E acordava super cedo, ia dormir bem tarde, sempre trabalhando muito. E eu era muito feliz, muito feliz. Eu sou feliz e grata hoje em dia. Porém, eu me sinto muito culpada, muito ingrada. Eu não consigo nem explicar pra vocês, gente. Eu só sei entender mesmo. E aí, nesse tempo, eu sempre tava maquiada, eu sempre tava arrumada, né? Eu não tava com uma roupa jogada, como eu fico agora nesses dias, né? Então, eu fiquei pensando, né? Vou fazer diferente hoje. Porque sempre que a gente sai, que a gente se arruma, veste a melhor roupa, é pra sair. É pra mostrar da rua pra fora, né? E agora eu tô aqui em casa, acabada. Sempre pego as roupas mais feias, mais arriscadas. E aí, quando eu me olho no espelho, que eu vejo essa imagem aqui dessa pessoa magra, com cabelo horrível, com tanto olheiro aqui, ó. A minha olheira, ela faz, tipo, um funil, assim. Eu me acho a pessoa mais feia do mundo, e aí eu só vou decair demais. Então, hoje eu resolvo fazer diferente. Vou começar o dia em uma... Passando uma makezinha, assim, no rosto, uma roupa básica. Passe uma roupa aqui, eu me sinto bonita. Mas que eu fico confortável, né? Já que eu tô dentro de casa. Isso é uma meta que eu tô planejando pro dia de amanhã, tá? Porque o dia de hoje já foi embora, olha. Esse barulho do fundo que vocês estão ouvindo é do Jornal Nacional. Mas eu quero muito que amanhã eu consiga cumprir, pelo menos isso, de acordar e me arrumar. Nem que vocês vão passar o dia na cama, né? Mas o que eu fiz hoje, olha, eu arrumei a cama. Eu tô ali tentando planejar. Até isso eu não tô conseguindo fazer mais, gente. Eu tô tentando planejar a minha vida, a minha semana, colocar as coisas no trilho. Aqui eu lavei louça, coloquei ali, tá escorrendo. Tem umas outras ali pra lá. Limpei aqui a mesa, almocei. Tá certo que almocei açaí com calabresa, né? Não foi uma coisa assim que eu fiz, porque eu também tô com muita dificuldade de começar. Mas passei o dia na cama, passei o dia da cama, mas fiz algumas coisas assim básicas. Editei hoje, eu consegui editar um vídeo pro TikTok e postar. Inclusive, eu queria muito que vocês fossem seguir lá no TikTok, porque faltam alguns seguidores pra eu bater em 10 milhões de seguidores lá, pra eu conseguir a monetização. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu planejei pro dia de hoje. Na verdade, pra metade do dia, né? Porque se eu conseguir fazer, eu já fico muito feliz. Cada dia novo que Deus nos dá é uma folha branca pra você escrever uma nova história. Aí eu peguei essa folha aqui e anotei o que eu gostaria de fazer hoje, né? Tomar café, arrumar a casa, arrumar a banha, se arrumar, editar vídeo, fazer um lanche, trabalho da loja, almoçar, arrumar a casa de novo e lavar a louça, planejar shots do YouTube. Hoje eu vou tentar fazer uma coisa diferente, que é escutar música enquanto eu faço as coisas, né? Pra ver se dá uma animada. Vou tentar colocar a música aqui na minha televisão, ó. Tá assim? Aí eu vou tentar conectar ela no Wi-Fi aqui do meu celular, pra espelhar a música pra café. Eu tô usando o meu celular pra gravar, né? Inverti a ordem aqui da linha do tempo que eu fiz, né? Que era pra eu tomar café, arrumar a casa e depois tomar banho. Mas eu tomei café e fui lá tomar banho. Gente, por quê? Eu já tava mexendo muito no celular de novo. Quando eu tava tomando café, eu comecei a mexer no celular. Depois, quando eu vi, eu já tava mexendo há uns 5 minutos no celular, 10 minutos. Eu já tava ficando com dor de cabeça. Eu falei, não, vou logo tomar um banho. Lavar essa minha cabeça, laver meu cabelo, que eu já fazia um tempinho que eu não lavava. Pra refrescar aqui, porque eu já tava com dor de cabeça, né? Enfim, voltar pro foco. Falei, né, ontem pra vocês que era pra eu vestir uma roupa hoje, que eu me sentisse bem, mas ficasse confortável, né? Não é uma roupa nova, essa daqui não é uma roupa de sair. É uma roupa mais bonitinha que eu tenho. Porque, geralmente, eu pego a mais rasgada, mais velha, e essa daqui não é. Tá confortável e eu tô me sentindo bonitinha. Agora eu vou fazer uma make basiquinha, bem basiquinha mesmo, só pra tirar essa cara aqui de derrota, passar um corretivo. Vocês já assistiram Barbie? Eu tô querendo ir assistir. Eu nem sei se ainda tá no cinema, mas se você já assistiu, deixei nos comentários o que você achou do filme, se é legal ou não. Se eu for, eu tava pensando em gravar um arrume-se comigo. O que vocês acham? Passar um contorninho só pra não ficar com o rosto branco. Tudo bem leve, gente, porque também, se não, eu fico muito incomodada com maquiagem, que eu sei que eu não posso encostar em nada, pra não manchar. Agora eu vou selar tudo com pó. Aqui. Só nas áreas que eu passei corretivo, né? No caso aqui eu não passei corretivo, então não tem necessidade de selar. Agora eu vou passar o rímel. E gente, o que eu faço é que não ficou tão bonito não. Que eu fiz de qualquer jeito, né? Pra sair eu não faço de qualquer jeito assim. Agora pra mim, que era pra eu fazer o melhor, eu fui de qualquer jeito. E não ficou tão bonito, mas ficou melhor do que eu tava. Pronto, agora eu vou colocar uns acessórios. Eita, chega o buraquinho do meu ouvido até. A minha orelha até tá tampada. Já tô me sentindo linda, já tô me sentindo até melhor. Mas dá vontade mesmo de estar jogada ali naquela cama. Vou colocar o meu cordãozinho, que tá preto baixinho. Deixa eu perguntar uma coisa aqui aleatória pra vocês, gente. Quantos anos vocês têm? Deixa aí nos comentários. E o que eu queria saber mesmo é se alguém aqui assistia Rebelde quando criança, se é fã de Rebelde. Eu sempre pensei que eu não fosse fã de nenhum artista, assim, fã, fã, sabe? De fazer questão de ir ao show, de ter pôster, de seguir, de... Enfim, é porque, como eu disse pra vocês já no início das vezes, e eu era uma adolescente com bastante responsabilidade e também não tinha condições financeiras pra seguir nenhum artista, assim. Pensava que eu não era fã de nenhum artista, assim. E Rebelde, na minha infância, a gente ora criança quando passa Rebelde. Eu acho que eu devia ter oito anos quando se encerrou Rebelde. E eu lembro que era no tempo, no tempo eu passava... Não vou conseguir colocar essa piceira aqui porque ela é de criança. Aí ela só fecha certinho aqui também. E aí eu precisaria que alguém colocasse pra mim. Mas assim, já tá bom, né? Já tá ficando bom. Sim, voltando aqui no assunto do Rebelde. Eu lembro que Rebelde passava no mesmo horário do jornal, das sete. E a minha mãe assistia o jornal. Então eu não podia assistir o Rebelde. Aí o que ia acontecer? Quando o jornal entrava no comercial, eu corria pra passar pra cinco. E aí assistia, assim, um pouquinho do Rebelde, porque já era no finalzinho do bloco que eu já ia entrar no comercial também do Rebelde. Aí eu assistia um pedacinho e voltava pro jornal, assim, que eu assistia Rebelde. Não tinha acesso à internet pra assistir, via internet no silêncio. Nesse tempo eu passava pela internet. Eram só esses pedacinhos que eu assistia. Eu lembro que vendiam cards na época, as cards. Pô, eu tive alguns cardzinhos, assim, pouquíssimos. Mas o meu irmão tinha muito card. Eu ficava horas admirando todos os cards dele, né? Nessa época eu acho que ele ficava meio com o meu pai, meio com o papai, meio com a mamãe. E aí ele tinha muito card mesmo, sabe? O que eu tive do Rebelde foi alguns cards, como eu disse pra vocês. E um caderno. Logo quando eu já tava terminando a era do Rebelde, né? Acho que no último ano eu consegui ter um caderno. Acho que ficou mais barato. Não sei se aconteceu. E aí a mamãe teve condições de me dar um card e veio com um pôster do Giovanni. Que eu lembro que eu colei na parede do lá de casa, que eu não tinha um quarto. E só, nesse tempo eu era bem fã de Rebelde mesmo. Eu gostava da Roberta. Se alguém que era fã de Rebelde, deixa aqui quem você era. E aí, gente, quando teve essa possível retorno da turnê, eu fiquei muito emocionada. Cada coisa que eles postavam, olha, só de falar, eu já fiquei emocionada. Eu não sei porquê. Isso é muito nostálgico pra mim. E eu não sei se eu sou fã deles ou se é só o sentimento da nostalgia. Mas eu fico muito emocionada. Tentei comprar o ingresso. A esperança é algo de fã que corre. Então eu tenho fé que eu vou conseguir desse show. Como? Não sei. Não tenho vontade de passar. Não tenho vontade. Não tenho nada. Só um sonho de ir. E todos os dias, quase, eu tô ouvindo as músicas pra ensaiar, pra aprender a letra. Faz muito tempo que eu não escuto. É engraçado, gente, que toda vez que começa a tocar, os instrumentos de música da música que eu me mostro, o fone começa a chorar. Agora, o porquê? Não sei. Mas continua ensaiando como se eu fosse pro show do Rebelde. Porque eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Seja a vontade de Deus e não a minha. Só era essa mesma aleatoriedade que eu queria contar aqui. Voltando aqui pra minha linha do tempo de hoje. Deixa eu demarcar aqui o que eu já fiz. Tomei café. Depois de tomar café era pra eu arrumar a casa. Mas aí eu pulei pra tomar logo o bane. E me arrumei. Aí agora eu vou arrumar a casa. Que não tá tão bagunçada, gente. Tirei o lixo. Já guardei todas aquelas louças que estavam aqui. Essas cadeiras estão aqui, gente. Porque a caixa d'água tá aqui dentro de casa. Aqui ela ainda não subiu. Mas a gente já fez uma boa parte. Eu não sei se esse vídeo aqui vai sair antes da caixa d'água ou depois. Mas se o da caixa d'água já tiver saído, eu vou deixar aqui o link pra vocês. Aqui na mesa só tá esse pedido aqui da Shink. Eu ainda não consegui gravar pra vocês. E aí tá assim. E aqui no quarto já tá limpo. Agora eu vou trabalhar e até daqui algumas horinhas. Algumas horinhas depois eu já tô assim. Fiz cabelada, tudo feio, gente. Trabalhei. Eu ainda não almocei. Vai pedir um almoço. Vai pedir um almoço porque eu não consegui fazer nada pra almoçar. E como esse vídeo aqui é um vídeo bem realzão, sabe? Eu tô me abrindo bem com vocês. Com os meus sentimentos, principalmente coisas que eu não conto, que eu não mostro pra ninguém. Ninguém sabe que eu tenho mais dias tristes. Vocês sempre falam, né, que o Daniel é um anjo na minha vida, que ele é um amigo que todo mundo queria ter. Gente, é verdade. É verdade. Eu ainda tô devendo pra vocês um vídeo de responder perguntas com ele. A gente ainda não conseguiu tempo pra gravar. Mas... É... Assim, a gente tem coisas. Quando eu era mais nova, eu passava por algumas situações na minha vida. E tem uma bem específica que me marcou. Eu não lembro o que foi que aconteceu. Mas... A minha mãe trabalhava sempre. Eu não tinha muitas conversas com a minha mãe. Tipo, como foi o meu dia? O que aconteceu? Nada assim, gente. Nunca foi assim. Aí, aconteceu alguma coisa. E eu não sabia a quem recorrer. Eu não sei se eu tava... Eu não sei, gente, o que foi que aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa. Aí eu lembro que eu escrevi uma carta. Uma carta. Pra Deus. O pedido pra Deus. Me ajudar contando pra Deus o que tinha acontecido. Eu não lembro o que foi, de fato, o que aconteceu, gente. Tem muitas coisas na minha vida que aconteceram que simplesmente apagaram da minha memória. Eu acho que é alguma forma de defesa. Não sei. Mas eu lembro disso. Eu cheguei essa carta chorando. E deixei embaixo da cama. Não sei se alguém porque eu fui melevei. Não sei. Essa carta, eu sei que essa carta sumiu. E muito provavelmente eu fui ajudada naquela ocasião. Eu lembro que ela passou. E como eu já contei pra vocês também a história dessa casa aqui. Que eu pedia muito pra Deus muito. Eu pesquisava a casa todos os dias. Como se eu tivesse dinheiro pra comprar a casa. Gente, eu não tinha o real. Eu não tinha nada. E Deus me abençou. Durante essa semana, durante esse mês que eu fui assim. Eu nunca parei de pensar em alguma solução que eu pudesse resolver esse problema. E que eu pudesse voltar à minha vida. Que eu... Alguma coisa. O que eu tinha que fazer. Eu sempre tava indo atrás, porém eu não conseguia. Eu era refeia da minha própria cabeça. É uma luta. Enfim. E eu fui pensando em várias coisas. Eu fiquei, não. Eu vou trabalhar. Eu vou voltar pro meu YouTube. Eu vou conseguir atingir meus cem dólares. Eu vou pegar esse dinheiro. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou comprar mais produtos pra loja. Eu fui pensando em várias possibilidades. E, tipo assim, teve algumas coisas que eu peguei fielmente na minha primeira semana. Eu falei. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso daqui vai fazer melhorar. Não vai fazer o melhorar. Pra eu, pelo menos, sair da cama todos os dias. E assim vai. Aí, ontem, eu fui dormindo, né? Com pensamentos que eu ia acordar. E vocês viram que funcionou. Eu consegui sair da cama, gente. Agora são o quê? Eu fiquei quatro horas da tarde, eu acho. E eu não fiquei na cama. Eu tô sentada agora aqui com vocês. Mas eu não fiquei na cama. Dotada no celular. Eu trabalhei. Eu fui fazer minhas coisas. Eu almei a casa. Eu me almei. Eu tava ali, então. Eu tô bastante assim porque eu chorei, né? Vitei meu cabelo. Lalei meu cabelo. Vitei mal pra legal. Falei um brinco, um acessório. Uma aparência de uma pessoa que tá melhor. E se passarem no par de falar o mesmo tempo que eu. Enfim. Todos os dias eu tenho lutado muito, 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 muito. É muito difícil. E deu certo, né? Eu tô melhor. Eu melhorei hoje. Consequentemente, amanhã eu vou ficar melhor ainda. E cada dia mesmo eu vou melhorando um pouco. Duas dessas coisas que eu fixei na minha mente. Que eu iria fazer. Que eu quis me ajudar a ler. Simplesmente, o Danilo chegou e falou assim, eu vou fazer pra ti. E, gente, assim, eu parei de falar qualquer coisa que eu sentia. De compartilhar essas coisas assim com ele. Porque não é um problema dele. Ele não tem nada a ver com a minha vida. Então, não tem por que eu ficar compartilhando. Só coisa ruim pra ele. Então, eu falei, não vou falar mais isso. Não vou falar mais nada. Tanto é que eu fico com a minha garganta inflambadíssima. Inflambadíssima. Eu não consegui beber água. Eu não consegui abrir a boca que tava aqui. Doei muito. E aí, o Danilo simplesmente chegou com essas duas coisas. Que eu pensei ontem. Que eu pensei ontem. Que eu pensei de ontem. Que eu ia correr atrás disso. E ele chegou com isso. Aqui. Sem mais lembringos, gente. Me disse isso. Não é Deus. Me disse isso. Falei, gente. Não sei quantas vezes que me disse isso. Não é Deus. Da mesma forma que aconteceu aqui no quintal. Mas no quintal eu ainda cheguei com a página da coelha. Mas, tipo, hoje eu não comentei nada. Nada, 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 nada. Eu só queria agradecer a Deus. Faço por todas as coisas, gente. Se apeguem com Deus. Eu fico quase emocionada, gente. Porque, tipo, eu não faço nada pra merecer isso do Danilo. Nada. Nada mesmo. Eu já falei pra vocês. Nós não somos namorados. A gente fica. Às vezes, vejo aqui e lá. Mas a gente não tem nada oficializado. Eu vivo a minha vida. E não teria o porquê. Ele fazer tais coisas por mim. Se preocupar comigo. É, Deus. Algumas horinhas depois eu já tô aqui lavando minha cuscuzdeira pra eu fazer um lanchinho até tarde. Já almocei. Não consegui gravar pra vocês, gente. Porque meu celular descarregou. Mas consegui ser bem produtivo na parte da manhã, né? Fazer meu trabalho no caso. E aí, depois do almoço, eu dei uma leve procrastinada. Mas só enquanto meu celular carregava. Agora que ele carregou. Eu vou fazer aqui meu lanche. Eu já vou dar um jeitinho ali naquela louça. Vocês sabem fazer cuscuzde. Eu gosto bastante de lanchar com cuscuz. Eu com cuscuz, não. Gosto bastante de cuscuz com coco ou só com manteiga. Eu amo do meu jeito. Tô muito feliz, gente. Muito, muito feliz. Sim, é uma grande conquista pra mim. Vocês vão assistir esse vídeo e vão dizer assim. Meu Deus, o que que ela fez? Não fez nada. Ok? Eu sei que tem gente que tem uma vida muito mais editada que isso. Mas pra mim, comparado ao que a vida que eu tive durante esse mês, foi uma vitória muito grande. Porque cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um sabe da sua luta. E pra minha luta, hoje foi um dia bem vitorioso. Eu tô bem feliz. E querendo ou não, eu ter conseguido tomar essa ação hoje, amanhã eu já acordo um pouquinho melhor. Não vou acordar sem você, mas vou acordar melhor. E assim fica mais fácil de eu vencer a guerra do que quando eu fico lá na cama, deixando levar, 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 levar. Mas, como eu disse, eu não sei no início do vídeo. Querer não é poder. Eu queria. Eu não queria ter passado um mês assim. Eu queria no primeiro dia ter logo encerrado esse ciclo. Porém, eu não consegui. Mas agora eu consegui. E é o que importa. Por mais que eu perca essa luta várias vezes, o importante é eu não desistir de lutar. Gente, antes eu fazia bastante dancinhas de TikTok, sabia? Até isso eu desanimei. Mas já faz bastante tempo que eu treino e meio de fazer, que seja de TikTok, porque eu gostava assim de fazer. Até parei de postar. Agora não tem nada a se fazer. Eu não esperava não, tá? Eu não esperava não. Ontem a mamãe ainda veio aqui em casa de noite Ela ficou até umas 10 horas Mais de 10 horas, veio ela com meu sobrinho E ele ficou dançando Michael Jackson aqui, gente Porque eu acho que por causa do YouTube Ou algum lugar ele assiste E aí gosta de assistir Michael Jackson E cada música do Michael Jackson demorava só pra terminar E aí ele ficou dançando, dançando Depois eles foram embora Eu já acordei bem melhor Usei a mesma estratégia de ontem De colocar acessórios Passei um pouquinho de corretivo aqui Mas que já saiu Trabalhei a parte da manhã Almocei hoje Que eu tava esses dias todos sem apetite Hoje eu já consegui almoçar bem E aí depois do almoço Eu tirei um cochilinho Porque meu olho tava muito pesado Eu não entendi muito porque tava pesado Sendo que eu dormi bem a noite Mas tava muito pesado Eu peguei e resolvi dormir Porque eu não tava conseguindo me concentrar em nada Focar em nada Com meu olho tão pesado Daquele jeito ardendo Chega a estar vermelho Agora eu vou limpar essa geladeira aqui Que eu vou fazer compra daqui a pouco E aí pra quando eu voltar A geladeira tá limpa Arrumei a casa também Tá tudo limpinho Organizado Louça limpa Aí aqui tem um cuscuz Descansando Que eu vou fazer um lanche agora Na minha cidade tá tão quente Que eu acabei de tomar café E ó Tô suando Parece que eu acabei de capilar um lote Tão suado que eu tô Hum Jogo de café Eu vou ter esse daqui Tchau